A semana política em Brasília foi intensa com a preocupação cada vez maior com os rumos que toma a pandemia do coronavírus. Só para se ter uma ideia, o Brasil aproxima dos 1 milhão e 500 mil casos e já passamos de 60 mil óbitos. E a preocupação também em Brasília com a tarefa urgente que era ajustar o calendário das eleições municipais deste ano com a necessidade do isolamento social. Nesse sentido, ontem foi votado na Câmara dos Deputados o projeto de emenda à Constituição que adia as eleições municipais para o dia 15 de novembro. E a data do segundo turno, nos municípios que houver, será no dia 29 de novembro. Uma decisão sensata, fruto do diálogo com o Tribunal Superior Eleitoral, diálogo com autoridades da área sanitária, mas mesmo assim, com todo esse diálogo, contou ainda com alguma resistência de setores do governo. Que protelaram a votação por quase uma semana. No primeiro turno da votação, o PL e o PSC orientaram não. O PROS e o Patriotas liberaram a bancada. Mas no segundo turno, a coisa ficou mais fácil. A votação aconteceu, 407 votos sim, 70 votos não, com uma abstenção. No texto final aprovado, e que será promulgado hoje, além da data das eleições, ficaram estabelecidas também novas datas para os prazos a serem cumpridos no processo eleitoral. Como, por exemplo, convenções municipais, passam a ser as datas de 31 de agosto até dia 16 de setembro. Registro de candidatura, até o dia 26 de setembro. Início da campanha, dia 27 de setembro. Afastamento de quem apresenta programa de rádio ou TV, dia 11 de agosto. E foi aprovado no texto da lei, que os prazos fixados em lei, e que ainda não tenham transcorrido até o dia de hoje, que é o dia que a PEC será promulgada, e esses prazos que tenham como referência o dia da eleição, eles serão revistos com o mesmo prazo. Um exemplo, prazo de desincompatibilização de servidor público. A lei prevê 90 dias antes da eleição. Então, seria que dia? Seria dia 3 de julho, agora. Com a mudança da data da eleição, continua os mesmos 90 dias. E aí será, então, no dia 14 de agosto. Enfim, essa decisão foi uma decisão sensata, que preserva o princípio da democracia, impedindo prosperar aquelas ideias de tentativa de prorrogação de mandatos. E, por outro lado, tenha sensibilidade com o momento delicado da pandemia e a importância de se garantir distanciamento social para preservar vidas. Eu volto amanhã, com mais um Falando a Verdade, agora no Rádio e na TV e no nosso canal do YouTube. E também no Facebook. Siga as nossas redes sociais e ouça as nossas opiniões. Fique por dentro do que acontece na política do Brasil. Fique por dentro do Brasil.